Paz seja convosco. Olá amigo, olá amiga, que bom estarmos juntos em mais um dia. Que bom sabermos que o sol nasceu e as misericórdias do Senhor se renovaram. Que bom saber que há esperança na Palavra de Deus para uma vida melhor. E hoje eu queria convidar você a refletirmos em 2 Timóteo 1, verso 7, onde Paulo escreve Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa moderada? A moderação é um dos traços mais importantes que um cristão pode ter. A palavra grega para moderação, soforismos, ocorre somente uma vez no Novo Testamento E envolve a habilidade de fazer o que deve ser feito com a mente equilibrada e sadia Que não se desviará dos princípios do Senhor. A moderação nos ajuda a discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5, 14 fala a respeito disso. A compreender a situação em questão com calma, humildade e suportar as pressões e os transtornos, independentemente das consequências. Há na Bíblia um exemplo muito bonito sobre isso. Daniel buscou o que era correto, apesar dos leões. Sansão, do contrário, viveu de maneira indulgente e demonstrou pouca moderação e juízo sadio. José perseguiu o que era correto na casa de Potifar, em contraste com Salomão, que adorou outros deuses. O mundo está entregue hoje à condescendência com as próprias inclinações. Está cheio de erro e de fábulas. Multiplicam-se por aí os enganos, os ardis de Satanás para destruir as pessoas. E todos quantos querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus, têm que aprender a lição de temperança, do domínio próprio, da moderação. Apetites e paixões devem ser mantidos em sujeição às mais elevadas faculdades do Espírito. Essa autodisciplina é essencial àquela resistência mental e visão espiritual que nos habilita para compreender e praticar as verdades que esse livro nos ensina. A moderação é aperfeiçoada mediante a prática. Deus nos chamou para sermos santos em tudo o que fizermos. E nós devemos exercitar com piedade. Os mordomos devem exercitar moderação, tanto quanto os atletas ou músicos mais talentosos. E mediante o poder de Deus e nosso esforço humano, devemos nos disciplinar nas coisas que realmente importam. Querido amigo, querida amiga, o meu apelo hoje é para que você se renda ao poder de Deus, o único que pode fazer de você uma pessoa moderada. Vamos orar em prol disso hoje. Nosso Pai querido, dá-nos esta moderação, esse domínio próprio, esse autocontrole, em tudo o que fizermos em nossa vida. Que a Tua bênção esteja sobre todos nós nesse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.